É que a última vez que eu vim sozinha na sala, eu vi um negócio lá na... É, viu, viu? Na rua. Tem assombração aqui? Na rua, tipo, na rua, sabe? Você viu o negócio na rua? É, tipo, um negócio passando lá, tipo, parecia que tinha alguém aqui, sabe? Sério, velho? É, aí eu fiquei com medo, aí, tipo, eu nunca mais vim na sala. Fora de ser mimada, Guti! Ei, ei, ei. Que 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 é isso aí, gente? Viado! Você pôde mimada pra caramba! Ei, ei, Manu, não quero treta, não quero briga, não quero nada. Eles vão ver que você tá deitada aí, viado. Mas ela aqui, ela tá doente. Você tá doente, Gabriela? Tá doente de merda nenhuma. Ai, tá vendo? Aí tá apegado com ela. Ai, tá vendo? Direto, toda vida que ele dorme aqui, ele dorme assim com ela e eu durma aqui. Que? Hã? Ô, mano, você tá lá limpando o chão aí, né? Tá vendo como é que tá aí? pegou o negócio que caiu e o que aconteceu na filipe estava ali dormindo ali que ela foi juntar o que está acontecendo nada calma tia não caiu caiu um brinco é o óleo viu o óleo é o óleo caiu tava onde o óleo estava na mão na mão acho meu deus qual achou o óleo é achou graças a deus vamos botar o óleo aleluia aleluia deus é bom é deus na nossa vida amém amém achamos o óleo pronto é o óleo dos quatro é mais mentiroso eu não fiz nada eu não fiz nada meu deus doce está vendo já achou a levantada e menina vai ficar tranquilo é coitada velho é doida é meu bichinha meu deus eu juro essa daqui foi feita por vitinho que é um pior que o outro velho não entendo velho oi calma calma gente não tá acontecendo nada eu vou falar a verdade ela tava ela tava só pegando o óleo no nosso nariz é que ela tá nervosa pode se preparar né é você coçando o nariz e eu coçando a cabeça né é que o óleo não caralho é raiva é remite é remite é irritada tá bom tá bom se acalma tá se acalma seguinte hoje eu vou dormir aqui certo não caralho é raiva é remite é é irritada irritada tá bom tá bom se acalma tá se acalma seguinte hoje eu vou dormir aqui certo isso com o filipe da minha irmã pronto galera seguinte hoje hoje amanhã de manhã a gente tem um compromisso é a verdade a gente tem que ajudar o eu vou falar a verdade pra você diga ele veio dormir aqui porque ontem o filipe dormiu aqui aí ele ficou meio chateado eu não fiquei com ciúme eu não fiquei com ciúme eu não fiquei com ciúme não fiquei tá o que acontece é que o óleo caiu e ela vai pegar o olho pronto mas isso do olho já tá resolvido chega a boa eu não cabe na boca eita porra começou a quebrar palco pronto a parada é seguinte a parada olá dorme volta dormir pronto galera tá com calor tá com calor isso liga liga mas liga na porta calma calma beleza é o seguinte eu vou eu vou dormir aqui hoje eu prometo que eu vou botar ordem aqui no barraco eu acho bordo desordem ordem comigo é só na ordem já estou habituado com o beco entendeu então aqui é só ordem tá só o que acontece a gente vai dormir aqui oi vai mas não volta vai vai só na cozinha você deixar eu e o que sem pila sem pila mas é sempre eu tô junto tá vendo vai 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 cadê a carteira cadê a carteira vai 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 nada nada ué nada tá mexendo na minha cola na cozinha aí então tu quebrou o dedo e colou é aqui burra veio agora agora com licença com licença gente do céu vai ser muito ruim essa noite aqui galera eu vou dormir aqui hoje em calma calma tá calma que eu sou conhecido como roando amor tu sabe né é pronto tu não sabe vai saber hoje tá ligado que vai conseguir eu e o felipe nós vai dormir aqui hoje só que é o seguinte mas nesses dois aqui hoje dois aqui é então aí o que que acontece amanhã a gente faz então aquele negócio lá e tá tudo bem quanto a que a gente tem que amanhã cubinho para resolver o negócio entendeu isso vai carregar e a gente tem um compromisso amanhã ai meu Deus do céu galera calma que vai dar certo eu prometo que vai dar certo tá ligado que tá ligado no meu Deus do céu vai sair vai sair então jacaré daí tem meu filho deus cristo aí o cheiro da gabriela muito forte ai 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 isso aqui vai dar uma merda meu bem mano se comporta que eu Eu vou dormir aqui hoje, eu não quero treta, hein? Você vai acordar maquiada. Eu já volto com vocês, calma. Eu não sei se tu quer dormir lá no meio de mim e do bicho. Eu não, é o que eu quero dormir lá no quarto de seis lá, tá doida? É a minha vez, você vai dormir? Sim, eu vou dormir aqui hoje. Eu vou dormir hoje, na tua cabeça? Onde que ela vai dormir? Sofazinho. Pronto, sofazinho. De novo. Ah, sobrou pra você, fia. Sobrou pra você, sinto muito. Quer botar um pouquinho no nariz? Isso aí é o que? Tem pra limpar o nariz pra cheirar melhor a cor. Não, já tô cheiroso já. Você vai dormir pra lá, eu vou dormir lá. Não, fia, não, 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 não tem como. Não, 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 eu não sou o Vitinho. Que que deu? Tá com frio, hein? Ah, tem um porém. Que? Vem aqui. Não, lógico. Vai tomar banho? É, lógico, eu vou tomar banho. Tem espolha pra mim? É, porque na outra vez você vem pra casa e toma banho. Que mentira, velho, eu não tomei banho? É verdade. Mas foi um trabalho pra mim fazer você tomar banho. Que trabalho, o quê? Ela só falou, ah, se fosse você, eu ia tomar banho. Eu tava morrendo e eu fui tomar banho. Eu acordei. É, mãe, ele tava com o cabelo, eu tomou banho. Tamou, piaf, tamou. Aê, 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 aê. Existem mentiras aqui nessa casa. Ele tava deitado, não, que nem o Felipe. Formindo já capotado. Eu olhei pra cara dele. Olha, então, você não vai tomar banho, não? Aí ele falou assim, não, sou a mãe. Eu falei, já tomei banho hoje. Fai que eu fui, foi que eu... Só amanhã. Calma. Deixa ela falar, vai, fala aí. Só amanhã. Falei, vai, fali. Aí eu, mas você já tomou banho hoje? Aí ele, sim, eu tomei banho hoje de manhã. Aí eu falei, mas tu não tá suado? Aí ele, não. Aí eu falei, se eu fosse você, eu iria tomar banho. E eu falei o quê? Aí você pega e fala assim, hein? Ui, tá bom, tá bom. Não, que mentira. Mentira, ó, tá vendo? Eu falei, eu vou tomar banho. Mentira, mentira. Ó, Manu, Manu, mentira. Vem, juro, a gente vai brigar. Pera aí. Tá bom, gente. Eu vou tomar um banho e eu vou dormir onde? Pronto, e tu vai dormir lá. Papo resolvido. Deixa que eu vou organizar as coisas aqui. Tá, papo resolvido. E eu? Tu vai dormir no chão aqui, no chão, no meio aqui. Pode ser? Ah, eu posso fazer uma cama aqui no chão. E o Juan de Conchinha? Não, não, não. Pronto, já tá errado. Aí tem um problema, né? Qual que é o... Quem é que vai dormir na preta? Não, não, não. Eu vou dormir aqui, o Felipe no chão e a Gabi ali. Pronto, acabou. Tá tudo certo. Cadinho, mas eu vou dormir no chão seco. Então eu durmo no chão. Não, eu faço uma cama preta. Não, tu não, isso aqui é duro. Eu acho que é melhor eu ir a Gabi vir aqui. Não! Não, não tem como. Não, não, não. Tu autoriza? O que tu tá te pensando? Pronto. Não, mas agora eu já subi. Subisse? Não, tu estás aqui ainda? Como assim? Não, eu assumi ela. Não. Tu assumiu ela pedindo pra ela? Mas pra mim e pro pai dela, não. Pronto, tá vendo? Ele assumiu ela como uma princesinha. Aí, tá vendo? Pronto, viu? Vai dormir junto. Viu a princesa e o sapo. Eu falei bem ou não. Oi! Ai, meu Deus do céu. Vai comigo, vai comigo. Não, não, não. E se ele tá pelado, velho? Ele não tá pelado. Porque ele não me chama quando ele tá pelado. Ah, tá. Olha só, pai. Falei mesmo. Ali na coisa ali tem o controle da minha TV atrás lá, que eu tô conseguindo a tela. Tá te conseguindo? Tá fresquinho aqui dentro, né? Bem que nós pudimos trocar, né? Eu podia dormir aqui. E a sogrinha dormia lá, né? O que tu acha? Eu tô vindo contigo, Bingo. É, porque nós é amigo, irmão. Nós é amigo aqui, né? Sabe o que eu vou fazer? Vocês vão passar calor. Eu vou fazer o quê? Tua roupa pra te dormir comigo. Ah, sai fora, rapaz. Ei, já desisti. Desisti, desisti. Quem? Diga. Eu vou fazer uma cama aqui de cobertor aqui no chão. Não. Ah, tu vai dormir aqui? Vou, vou. Mostra aqui pro pessoal aqui o conforto do Binho, que ele deita na cama. Olha aqui, ó. Não, o Binho tá bem, né? Bom, foi o seguinte, ó. Eu queria esperar. Beijinho. Boa noite. Dorme com o Zanji e Papai do Céu. Tchau. Pronto, bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Galera, é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Eu e o Felipe, nós vamos dormir aqui. Olha lá, olha lá. Ai. Chuchu, calma a boca. Olha lá, olha lá. Olha lá os dois. Olha lá. Chuchu, para, para. Ai, que é o teu do céu. Ai, ai. Não. Nossa, meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu juro que eu não acredito. Galera, olha a minha situação. É sério isso mesmo? Deu, deu, deu. Pula aí que eu vou dormir aí, vai. Para da risada. Chega, tá tarde, tá tarde de noite, ó. Chega, vai, sai daí, demônio. Ai, meu Deus do céu, véi. Olha lá, olha lá. Olha lá. Capotou. Pode vir no pra cá. Ei, ei, você não vai dormir? Pode vir no pra cá, você vai dormir comigo? Chuchu, faz o seguinte. Ei, ei, faz o seguinte. Faz o seguinte. Vai lá para a sala que eu vou ficar organizando aqui os negócios, tá bom? Deixa comigo. Eles não vão dormir junto. Então você vai para lá dormir com o Felipe e eu vou dormir com a minha irmã. Não, véi. A tua cama já está ali no sofá, véi. Já convertei... Não, tá pronto. Meu Deus do céu. Galera, eu já conversei com a mãe e com o pai, já está tudo certo, tá? Deixa eu organizar, deixa eu organizar. Não, eu organizo. Então pronto, estamos pulando aí. Meu Deus do céu, vem aqui. Deu, Deus da risada dentro do meu short, deu? Galera, a sogra do Felipe aqui, né? Você é uma canção. Mano, isso aqui não tem graça. Isso aqui não tem graça, tá? Isso aqui. Por que que tu tá rindo, véi? Eu não vinha pra dormir. Caralho, cala aí a boca, véi. Que uxo, uxo, meu Deus do céu. Já tô me irritando já com essas duas aqui, véi. Meu Deus. Chega. Ei, tu vai pegar... Ai, caralho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ô, Felipe, ô, Felipe. Ô, me ajuda aqui, véi. Ô, me ajuda aqui, véi. Eu acho as duas aí, não para quieta, véi. Felipe. Vocês vão cagar. Quê? Vão cagar. Pronto, estão vindo. As duas, né? Cala a boca, véi. Ai, que demônio, véi. Por que que eu vou dormir aqui? Eu vou embora. Eu vou embora desse negócio, véi. Eu não vou ficar com esse... Com esse troço aqui em mim, tá? Galera, a sogra do Felipe me emprestou o short dela pra eu dormir, véi. Tá, Xara. Deu, deu. Vai, vai, vai. Pega no teu cavaquinho ali e vai embora, vai. Que que foi, cara? Teu cavaquinho. Tu peidou, é? Eu tô com quinta, gente. Tu peidou essa porra, hein? Ah, véi. Ela peidou ali, foi? Porra, véi. Sai daí, véi. Eu não peidei. E tudo que tá feito ali, então? Não tá, véi. Eu tô tentando fazer ela em mim. Eu tô com grande risco. Meu Deus do céu. Tá bom, vai, vai, vai. Manu, ó. Depois eu peido o aviso, tá? Seguinte, galera. Que que acontece, ó. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, véi. Meu Deus do céu, véi. Isso aqui vai dar uma cagada, galera. Uma cagada que eu já tô até vendo, ó. A Manu, ela é pra dormir aqui. No sofá, tá ligado, véi? E eu, como eu sou... Vai, vem, 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 vem. Vai dormir, vai. Vai. Ó o barulho, vai. Ai, que brilho. Assim, toca aí, vai. Quê? Tem vidro aqui, caralho. Se tu quebrar esse bagulho, tu pai te mata, véi. Ó, seguinte. Deixa comigo que eu vou organizar as coisas, tá? Tá bom? Tô nem aí pra ti. Tá bom? Tá, tá. Então, pronto. Então, vai. Some tu. Some tu. Não é um cagador. Sei lá, não sei, cara. Eu posso abrir a minha caixinha, não pegou? Meu Deus do céu, galera. Isso aqui vai dar ruim pra caramba. Vai dar ruim pra caramba. E é o seguinte. Gabi, eu vou falar um negócio pra você. Ela tem que sair. Meu Deus do céu, que bicha chata, véi. Deixa eu conversar com a tua irmã. Eu deixo tu dormir com o Felipe. Eu não falo não, mãe. Você não vai falar? Você não vai falar? Não. Ei. Hã? Não, não. Não fofoqueira, não. Ei, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Manu, vem de pila pra ti. Vem aqui. Não vai falar nada, caralho. Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, calma. Calma, calma. Ai, meu Deus, essa bicha não seu colocou a boca, véi. Deixa eu pegar meu caixinho de carregador ali, porra. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Eles vão dormir juntos, tá? Mas vai ficar entre você... Eu vou estar aqui, cara. Vai ficar entre eu, entre tu e eles dois. Se mais alguém souber, Manu, tá ferrada. Tá bom? Posso confiar em ti? Aqui. Vai. Júlio de Mindinho. Vai, 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 vai. É muita coisa. Ah, é muita coisa. Ah, tá vendo? Tá vendo que é X9, ela? Mindinho é muito. Tu já jurou de Mindinho. Se amanhã de manhã alguém souber... Meu Deus do céu. É que eu comi brigadeiro. Olha essa porra, véi. É que eu caí, eu comi brigadeiro. Tá bom, pronto, já deu. Pode ir. Tchau, boa noite. Eu não vou dormir com blusa cheia de chocolate. Oh, caralho, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Eu jurava que os moleques lá no beco incomodavam, mas essas duas aqui, ó. Olha lá. Acordou. Acordou o demônio. Ei. Nós já combinou aqui, tá? Ninguém. Cala a boca, véi. Eu quero desumbir. Ninguém vai falar nada, tá? Vocês dois vão dormir junto, tá? Eu não quero dormir com ninguém. Eu só quero a minha paz. Meu Deus do céu. Estão ouvidos? Ele não quer dormir. Oh, não. Sai daí, Manu. Meu Deus do céu. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Eu desisti já, véi. Desisti. Desisti. Eu vou falar tudo. Vou falar tudo. Vou falar tudo. Vai, vai, vai. Vai, vou te ajudar, vai. Já volta, hein? Já volta aí. Vai, vai, vai. O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Meu Deus do céu. Você quer que eu dorme no céu? Tá, vai, vai, vai. Pega teus travesseiros de zombie, vai. Não fala nada. Deixa eu falar. Vai. Vai embora, vai embora. Não, galera. É isso. Eu vou organizar. Eu vou me desistir, só? É, você vai dormir aí sozinha. Vai, eu já volto. Ah, mas você vai ter que dormir sozinha, véi. Gabi, não quero ouvir barulho. Beleza? É isso aí. Abraça ele e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Bom, galera, é o seguinte. Deu certo. Os dois vão dormir juntos ali. Tchau, Manu. Vai embora, Manu. Deus do céu. Pela primeira vez, vocês vão dormir juntos, hein? Me agradece depois, tá bom? Galera, até amanhã. Deu certo. O que que deu, caralho? Eu sinto muito sozinha. Ah, sinto muito, filho. Tchau. Eu tenho medo. Você tem medo de dormir sozinha, véi? Então você quer fazer o quê? Mano. Ah, pronto. Mano, vai sair. Vai dormir. Ah, pronto, véi. Ah, pronto. Agora eu não gosto de dormir sozinha. Então vai dormir você. Você vai chorar, caralho. Não, não é possível, véi. Meu Deus do céu, Manu. Olha. Eu acostumava a dormir na tempo, meu bem. O que? Eu acostumava a dormir na tempo. É que a última vez que eu vi um sozinha na sala, eu vi um negócio lá na... É, viu, viu? Na rua. Tem assombração aqui? Na rua, tipo, na rua, sabe? Você viu o negócio na rua? É, tipo, um negócio passando lá, tipo, parecia que tinha alguém ali, sabe? Sério, véi? É, aí eu fiquei com meio doente, porque eu não comecei a dormir na sala. Você tem medo? Eu não sei o que dizer que vai dar. Vou fazer uma cama aqui. Como? Não. Cobertou? Ai, meu Deus do céu, véi. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite. Vou ver se me agradece, por estar dormindo junto aí. Não, não, ele está dormindo indo lá. Acorda, bichão. Sete horas da manhã, já vi. Bora, vamos? Ai, vamos carregar o caminho algum. Bora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.